Análise de imagem. É isso que nós vamos ver na aula de Photoshop de hoje. Hoje nós vamos avaliar o trabalho de uma pessoa que tem nome de craque, o Romário Martins. Quem lembra do Romário lá na Copa de 94, né? Não tem como esquecer. Mas não é esse Romário que nós vamos ver o trabalho dele. É do Romário Martins, um seguidor do canal. Por sinal, quero agradecer a ele. Ele acompanha todos os meus vídeos, todos os meus conteúdos, sempre presente. E hoje terá a sua imagem avaliada. Eu sou o Jones Langendorf e este é o meu canal que conta com aulas de Photoshop, perguntas e respostas, análises de imagens e muito mais. Hoje nós vamos ver essa imagem aqui feita pelo Romário Martins, um trabalho que ficou muito legal, muito bacana. Mas que, como sempre, não existe imagem perfeita, tem alguns ajustezinhos para fazer. Tenho certeza que todo mundo que acompanhar o vídeo até o final vai aprender bastante coisa com a análise do trabalho dele. E algumas pessoas pensam que no quadro de análise de imagens eu só avalio trabalhos de alunos do curso Photoshop Alto Nível. Para quem não sabe, esse é o meu curso de Photoshop. A verdade é que não. Eu avalio trabalhos que podem ou não ser de alunos, podem ou não ser de inscritos do canal, pessoas que mandam imagens por e-mail, como é o caso do Romário Martins. Se você gosta dos meus vídeos, não esquece de deixar o seu like clicando no botão curtir. E se essa é a sua primeira vez aqui no canal, clica no subscribe, se inscreva que toda semana tem vídeos novos sobre Photoshop. Agora vamos cair para dentro do Photoshop, vamos analisar essa imagem, vamos entender alguns conceitos que eu tenho certeza que farão a diferença no trabalho do Romário e de todo mundo que assistiu o vídeo. Vamos lá! Então essa é a manipulação que ele fez, está muito legal, uma ideia bacana, uma ideia bonita, mas com alguns probleminhas. E isso é normal, isso sempre tem. Só para ter uma ideia aqui da dedicação do Romário, essa daqui é a imagem apenas com a composição, sem os tratamentos. E olha aqui a diferença, dá para ver realmente que precisou de um certo nível de edição aqui para chegar nesse resultado. Para ilustrar ainda mais, aqui nós temos os assets que ele usou. E dá para ver que são imagens bem diferentes, de fontes diferentes, com condições climáticas diferentes. Então isso faz valorizar ainda mais o trabalho dele. Beleza? Então vamos lá. E a primeira coisa aqui que eu vou dar uma chamada de atenção aqui no Romário é nesse recorte aqui. O recorte, a seleção não ficou bacana aqui nas árvores. Eu sei que é sempre uma situação muito difícil, mas dá uma olhada no meu canal que eu tenho um vídeo com técnicas para recorte de vegetação e outras seleções mais complicadas. Não dá para ficar com esse reilo. Aqui a gente chama isso de reilo ou fringe. São nomes para essas bordinhas aqui. Dá para ver que ficou um azulado aqui ao redor. Eu vou fazer uma gambiarra aqui para corrigir isso apenas para nós vermos rapidamente o resultado. O ideal é refazer a seleção, mas aqui eu vou corrigir de uma forma bem grosseira. Eu vou selecionar toda essa parte aqui que não ficou muito bacana. Eu vou duplicar. E como eu falei, esse não é o melhor método, mas apenas para dar uma enganada no nosso olhar enquanto nós estudamos essa imagem. Eu venho no filtro Noise Dust and Scratches, que é um filtro que a gente usa para remover poeira, riscos, exatamente como o nome diz. E aqui ele já ajuda para disfarçar esses pixels que ficaram ali com problema. Então eu vou aplicar aqui e já deu uma enganada. E olha aqui a diferença. Antes, depois. Por isso que a gente tem que cuidar bastante das seleções. Elas são muito importantes, elas podem prejudicar um trabalho inteiro. Visto isso, agora tem um detalhe sobre composição e que esse eu não tenho como arrumar agora. Mas eu teria feito essa imagem com os elementos principais aqui, que é o rapaz, que eu acredito que é o próprio Romário. Eu teria feito ele e os lobos aqui um pouquinho mais para cima, para não ficar tão perto da borda. A gente sempre evita ter os elementos muito perto das bordas, pelo menos os elementos principais, porque dá uma sensação de abafamento, que eles estão presos, que eles estão ali apertados pelas bordas e causam um certo desconforto visual. Então eu teria feito um pouquinho mais aqui para cima. Mas tudo bem, vamos seguir aqui analisando. Algo que eu noto é que dá para dar uma clareada nessa imagem aqui. Eu sei que ela é noturna, mas dá para ressaltar um pouquinho mais aqui a área de atenção da imagem, que é esse ponto aqui. Então vamos dar uma enganadinha aqui assim, tornando um pouco mais claro. E o que acontece? Ressalta um problema de cores que já tinha antes. Mesmo sem fazer alteração aqui na iluminação, dá para ver que as cores estão bastante fortes, bastante vivas ainda, para um cenário noturno. Se nós olharmos aqui na composição, dá para ver que ele pegou uma foto diurna. Então vamos agora colocar um Hue Saturation aqui para tirar um pouco essa vibração das cores. Vamos diminuir aqui e já vai dando um aspecto mais noturno. Já ajudou bastante. Inclusive, a gente também pode ressaltar, puxar um pouco mais o azul, que é uma cor predominante da noite. Se nós olharmos a imagem aqui, embora não pareça, ela ainda tem muito a presença de cores quentes. Eu vou colocar aqui uma camada de Color Balance, que você já vai ver a diferença. Então a gente coloca um pouquinho mais de Ciano nos Shadows, um pouquinho mais de Azul. Nos Midtones também e nos Highlights também. A noite ela é toda com essa coloração. Voltar aqui e fazer alguns ajustes. Aqui pode ser quatro. Ficou muito. Eu vou deixar assim e vou colocar mais uma camada de Hue Saturation e tirar esse excesso que acabou criando agora. Vou voltar aqui na camada de curvas da iluminação e aumentar um pouquinho mais. Porém, agora também vou escurecer ao redor para trazer atenção ainda mais aqui para a minha área principal da imagem. Então eu crio uma camada de curvas. Reduzo aqui a iluminação, reduzindo os níveis de branco, tornando-os mais escuros. E aquele macete de sempre, transforma a máscara em preta, pega o gradiente que está aqui assim, opção radial. E vamos liberar nessas áreas aqui mais afastadas da imagem. É o famoso efeito de vinheta. A gente escurece os cantos para trazer, para puxar mais atenção para o centro da imagem ou pelo menos para os nossos elementos principais. Pode ser um pouco mais escuro. E aqui eu volto na luz inicial que a gente fez e vamos tornar ainda um pouquinho mais claro. Por quê? Porque nós temos uma fonte de luz bem forte. Então isso vai ocasionar um reflexo também forte. Só que eu preciso tirar da lua. Dá para ver que ela ficou agora super exposta. Então vamos pegar a cor preta e colocar na máscara aqui e liberar um pouco a lua. Olha ali que bacana. Por fim, a gente pode colocar uma camada de nitidez. Eu vou fazer isso da forma mais rápida, como sempre aqui nas aulas de análise de imagem. Vou apertar Ctrl Alt Shift E, que achata toda a imagem. E vamos colocar um filtro de nitidez, Sharpen Unsharp Mask. Que faltou um pouquinho de nitidez aqui. Os lobos poderiam ter mais nitidez, o pelo ficar mais visível. Mas não tem problema. A gente coloca agora. Vamos colocar um valor 100. Beleza. Vamos mascarar tudo de preto. Seguro Alt, clico na máscara. Ocultou toda a camada. E vamos liberar somente aqui na área principal. Que é aqui no Rapaz. No Romário. E aqui nos pelos do lobo, principalmente. Olha aqui que vida que já deu. Talvez no vídeo não fique muito visível. Mas já melhorou. Olhando a imagem agora, notei também que os olhos dos lobos estão bastante amarelos. Eu sei que a ideia dele é a sacada. Dar esse olhar diferente aqui para os animais. Mas talvez um pouquinho mais de saturado feche melhor a cena. Vou pegar aqui a ferramenta Sponge Tool. Raramente eu uso ela, mas para esse caso aqui vai funcionar. No modo Desaturate, pode ser com 100%. E vou só tirar um pouquinho aqui a saturação. Para não chamar demais a atenção. Eu peguei a ideia que ele quis aqui fazer. Mas só para ficar no ponto certo. E olhando aqui eu diria que ainda tem uma presença muito forte. Aqui cores muito vibrantes. Principalmente no verde. Então vamos colocar mais um Rio Saturation aqui por cima. Mas dessa vez vamos trabalhar só os verdes. Então eu venho aqui e escolho Greens. Que são os verdes. Assim eu trabalho só um grupo de cores. E vamos baixar mais a saturação aqui. Já melhorou. Já fechou ainda mais. E eu diria também que dá para escurecer um pouco mais essa área aqui. Aqui é o fundo da imagem. Aqui está afastado. A gente vai conseguir ainda mais dar ênfase aqui na parte principal. Então mais uma camada de curvas. Vamos baixar aqui este indicador. Pinto de preto. E agora não vou usar o gradiente. Vou pegar o brush. Num tamanho grande. Bordas com Hardness zero. E vou aplicar aqui assim nessa parte aqui mais de baixo. Aqui dá para dar uma enganada. Não precisa chamar muita atenção aqui. Até porque está no fundo. Não nos interessa tanto. Aqui não ficou muito bom. O ajuste que eu fiz para corrigir o problema de seleção. Mas como eu falei. Foi feito rapidamente. Apenas para nós termos uma ideia. Mas assim. Como eu sempre falo. Tem ajustes. Mas também tem coisas muito legais aqui na imagem. O tratamento nos lobos está muito bom. A luz especular aqui que são os brilhos. Está bacana. Está no ponto certo. A sombra projetada. Que também ficou legal. Romário fez um ótimo trabalho. Aqui são apenas dicas para melhorar ainda mais. Vamos dar uma olhada aqui nessa camada. Ajudou. Já fez um bom trabalho. Dá para colocar um pouquinho mais aqui. E também dá para escurecer mais ela. Beleza. Então a princípio é isso. Demos uma ajustada na iluminação. Com o direcionamento para a área principal da imagem. E um trabalho de cores aqui. Visando tirar aquela vibração muito forte. Principalmente das áreas verdes. E também acrescentando azul. Que é uma cor predominante da noite. Vamos ver se deu certo. Vamos ver se ficou melhor. Então a imagem original era assim. E olha aquilo que eu falo sempre. Como antes não parecia que estava com tanta saturação. Com problema nas cores. Mas aqui com os ajustes a gente vê a diferença. Então esse é o antes. E esse é o depois. Um aspecto bem mais noturno aqui para a imagem do Romário. Que de toda forma está de parabéns. Fez uma belíssima manipulação. Beleza. Então se você gostou desse vídeo. Deixa o seu like. Para mim é um prazer imenso. Fazer essas análises de imagens. E se você gosta. Clica no botão do curtir. Para eu saber que está dando certo. Que estou conseguindo ajudar. Nós nos vemos numa próxima aula. Ou numa próxima análise de imagens. Um grande abraço. Tchau. Tchau.